E hoje vou estar fazendo aqui um churrasquinho. Já estou aqui preparando, colocando o carvão, lavando as grelhas. Daqui a pouco vamos iniciar então o nosso churrasco. Já estamos aqui fazendo... As pessoas me perguntam se eu como um churrasquinho. Isso aqui tudo não, né? Claro. Mas eu como sim. Muitas vezes eu gosto de participar de um churrasquinho. Servido aí? Bastante cuidado para mastigar bem, né? Mas eu como sim. Como um churrasquinho tranquilo, sem problema nenhum. Bebo também um pouquinho de guaraná. Não muito, mas eu bebo. Então está aí mais um momento da minha supuração. Todos sabem que eu passei por uma gastrectomia total. Não tenho estômago. Mas eu me alimento de tudo, como de tudo. Claro que eu não como muito, como pouco. Mas qualquer alimento eu como sem problema nenhum. Um abraço para vocês, superação para vocês também. Amém. E aí